Salve rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, olha só, Palmeiras ele vem oscilando no campeonato brasileiro Nessas últimas rodadas eram jogos que eram perfeitamente vencíveis, né, o Havaí fora de casa O Atlético Paraná em si misto pra reserva dentro do Allianz e o Fortaleza, último colocado Ainda que um jogo fora de casa, também era um jogo que o Palmeiras, o líder do campeonato, poderia vencer Quando a gente olha pra sequência de jogos e pro momento que a gente tá vivendo A gente tem tudo muito encavalado, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro Fazendo uma análise fria de todo o ano do Palmeiras e da sequência de jogos que a gente vem encarando É claro que a gente pode atribuir isso sim a um cansaço, né, pernas cansadas, jogadores perto de lesão Uma gestão de grupo que toda hora você precisa estar trocando peças É claro que isso prejudica o desempenho como time dentro de um campeonato de pontos corridos Que cada hora tá jogando num esquema, cada hora tá jogando um jogador diferente Então é claro que isso tudo prejudica Mas ainda assim, se você olhar pro que aconteceu nas partidas O Palmeiras poderia ter vencido a maioria desses jogos Contra o Havaí, a gente sai perdendo, consegue virar o jogo e toma um gol besta de falta Sendo que tinha oportunidades de até matar a partida Contra o Atlético Paranaense, eu acho que foi um jogo até que bom A gente tava com um time titular, mas a gente chutou mais de 30 bolas E não foi competente de colocar ela na rede A gente acabou perdendo por 2x0 E contra o Fortaleza, foi um jogo que você não conseguia dizer quem era o primeiro e quem era o último Porque foi um jogo muito igual, um gramado ruim, jogadores escorregando Tudo esburacado ali, uma grande zona ali naquela partida Foi um jogo estranho e que ficou muito igual, muito aberto pros dois lados Os dois times errando pra caramba ofensivamente, defensivamente E o jogo poderia ter tido qualquer resultado Inclusive se tivesse continuado depois que houve o problema de luz O Palmeiras poderia ter vencido, o Fortaleza poderia ter vencido Poderia ter terminado empatado, poderia ter acontecido tudo Inclusive nada, porque foi um jogo muito estranho e muito ruim tecnicamente Mas ainda assim, o Palmeiras teve chances E a bola do jogo no pé do Breno Lopes Então cara, quando a gente olha pra todas essas variáveis É claro que o cansaço prejudica, é claro que a sequência de jogos é maratona, é uma loucura E o Palmeiras, ele não é um time que tem problemas Você não olha pra esse Palmeiras e fala Ah, o Palmeiras é um time mal treinado Ah, mas esse Palmeiras não sabe se defender Ah, mas esse Palmeiras não sabe atacar, mas esse Palmeiras tem problema Não, não tem problema O Palmeiras dentro de campo é um time muito bem resolvido Eu acho que o nosso problema acontece na hora em que você tira as principais peças Ou num jogo que as coisas não estão indo bem e você precisa recorrer ao seu banco Ou seja, no fim das contas Eu imaginava, há um tempo atrás, quando a gente tinha disparado no Brasileiro Que o Campeonato Brasileiro poderia ser o campeonato mais encaminhado pra gente vencer Porque só dependia da gente O Palmeiras estava líder, ia ter uma sequência tranquila pra abrir uma vantagem muito grande Em relação aos seus rivais, mas na verdade a distância diminuiu ao mínimo A gente tem um ponto de diferença pro segundo colocado Ao invés de alargar o passo, a gente encurtou Então, o que poderia ser mais tranquilo, talvez não seja Talvez não seja justamente pelos tropeços que a gente teve E porque também vai faltar elenco, cara É simples assim A gente nunca vai deixar de priorizar uma Copa A gente nunca vai deixar de não disputar a Libertadores ou a Copa do Brasil a sério Pra disputar um Campeonato Brasileiro Então eu acho que o Palmeiras, nesse modelo do Abel Nessa gestão que o Abel faz de grupo Que é buscar as Copas Que é ir muito forte nas Copas Muito forte principalmente na Libertadores Ele só vai conseguir ganhar o Brasileiro se ele tiver um material humano Que possibilite priorizar o Campeonato Priorizar as Copas e ainda assim entrar forte no Brasileirão Isso era o que o Felipão tinha Chegou até as semis da Copa do Brasil Até as semis da Libertadores E foi campeão brasileiro praticamente com o time reserva E eu achava que esse time misto do Palmeiras poderia dar conta Eu achava que era questão de tempo Pra que as reservas pudessem encaixar Na filosofia e tudo mais E de fato trazerem aí os resultados E quando a gente olha pro desempenho Poderia ter acontecido isso Poderia Mas não aconteceu justamente porque a gente Não foi competente o suficiente Então no fim das contas Parecia que daria pra buscar com esse elenco alternativo Mas eu acho que vai ser difícil Vai ser complicado Eu acho que o que vai acabar mandando nesse campeonato No fim das contas É quem sair das Copas antes Porque se você olhar os primeiros da tabela ali Atlético Mineiro Palmeiras Corinthians São times que estão na Libertadores São times que estão na Copa do Brasil São times que estão disputando a ponta do Brasileiro Então no fim das contas Eu acho que o campeão brasileiro Vai ser aquele premiado Por ser eliminado de uma competição De Copa Porque aí ele vai ter mais tempo No seu calendário Vai ter mais tempo de treino Vai ter menos jogo Menos desgaste Vai poder alinhar equipes mais fortes Com mais frequência E aí de repente Talvez não oscile tanto Quanto todos eles estão oscilando hoje Então quando a gente olha pro campeonato Não é só o Palmeiras Ninguém parece muito pronto Pra vencer Porque ninguém tá encaixadinho O suficiente Pra poder conduzir o campeonato Com um time alternativo Achava também que o Atlético Mineiro É o time certo Pra essa condição Mas de fato também Não tá conseguindo aproveitar As suas partidas aí Teve uma arrancada boa Porque começou o campeonato muito mal Já tá lá em cima Já tá brigando E o próprio Corinthians aí Venceu essa rodada Porque conseguiu colocar um time Um pouco mais forte Porque meteu 4 no Santos Tava mais tranquilo Aí você vê o Flamengo também Por exemplo Tava ontem sem Alguns dos seus principais jogadores Enfim Eu acho que o campeonato vai acabar Na verdade eu acho que é o calendário Que vai acabar Ditando o ritmo desse campeonato O que eu acho uma pena Porque se a gente tivesse tido Um pouquinho mais de competência Nas últimas partidas Ainda assim Ainda tendo um time misto Barra reserva Que deixa a desejar Em alguns aspectos A gente já tá dominando na ponta E com possibilidades Bem encaminhadas Enfim Agora é correr atrás Vamos ver como é que vai ser Quinta-feira principalmente Eu acho que o jogo contra o São Paulo Vai ser muito importante Pra olhar pra temporada E ver o que a gente pode esperar Ver no que a gente pode investir No que a gente deve ou não fazer Porque é mais ou menos por aí Na temporada passada A gente também foi muito bem No Brasileiro No início Chegou a tomar ponta E quando precisou priorizar Outras competições Teve uma queda de desempenho Naquela ocasião O Atlético veio muito forte Conseguiu conduzir A Libertadores A Copa E a E o Brasileiro Na força do seu elenco Esse ano não tá conseguindo Enfim Quero saber a sua opinião Em relação a tudo isso Deixa aí nos comentários Tamo junto Um abraço Valeu E fui